Música Ei você, quem sabe que Roraima pode mais do que já é Venha ver, eu tenho uma ideia nova pra te mostrar E quero compartilhar com seus amigos A nossa história que é feita de vitórias De gente de todo o país O rei se chega de ficar parado Marcando o passo, olhando pra trás É pra frente que se anda Pra governadora Angela É treza, corpo dela Angela, corpo dela É mulher, treza, corpo dela O rei se chega de ficar parado Marcando o passo, olhando pra trás É pra frente que se Angela Pra governadora Angela É treza, corpo dela Angela, corpo dela É mulher, treza, eu voto nela É treze, eu voto nela Mulher trabalhadora Vai ser governadora